Beleza Ele pega até mais que isso Se não me engano Fiz maior só pra garantir mesmo Energia Pairam Tamo ruim de ferro aqui, mano Mineral Pensem em usar Cursed George Exatamente Faz energia wireless do Ciclick Não lembro que é roubado esse bagulho Caraca, tem bem mais coisa no Ciclick agora Eu lembro que o cabo do Ciclick é roubado também Eu não lembro usar o... Eu não lembro como é que eu uso o bagulho do Ciclick, velho Galera, eu não tenho o Enderprew, tá? Então, pelo que eu lembro do Minecraft 100% das coisas que eu já vi que é o Wireless Usa Enderprew, então não tem como fazer De qualquer forma Nossa, deu a conta, velho Quase cair Beleza, energizado Tá, tá tudo ok já Eu acho que ele tá funcionando AOS Active, é, exatamente O que eu preciso fazer agora é comprar o Drop of Evil E botar lá pra funcionar Lembrando que eu tenho que guardar a essência também Que sai disso aí Mas não vou me preocupar muito com isso inicialmente não, cara O que é isso que eu ganhei? Cave Finder Uh, isso aqui é bom, hein Vou ligar, apaga Se eu desligar, ele volta a funcionar Ótimo Nossa, vai spawnar de tudo aqui dentro Tô até vendo já Nem dá pra enxergar os bichos que matam lá dentro Ah, a Tardaruga é mini explosiva Entendi Os barril do Extra Utilites É bom mesmo fazer um Drum Pra guardar XP Mas eu preciso tirar os itens daqui antes Senão Vai ser ruim, cara Falar que não é spawnar Enderman, velho Spawnar Enderman vai ser Troll, velho Até rato spawn aqui, velho Tá, deixa eu dar um jeito de guardar esses itens em algum lugar O item Conduit eu preciso de Enderpru Mas eu posso fazer Uma Crate É, então, vou colocar Só que eu preciso Preciso de alguma coisa pra transferir Eu tô tentando lembrar aquele nomezinho do Aquele negocinho que transferia 100% das coisas Alpa, caraca, de um bloco de distância Caiu um tomo lá, ó Vou pegar aquele tomo Agora tem o olho de aranha pra Xanico Tem Duck Tem Duck, dá pra fazer também, cara Mas acho que é mais trabalhoso Acho que do Extra Utilites é mais fácil Do Ciclique também Pega esse cara aqui, ó Vou fazer um Drum Se eu tiver material pra fazer Drum, né, cara Tá de sacanagem, né, mano? Eu não tenho ferro, velho Translocator, verdade Não tem aqui? Sério que eu não tenho Translocator aqui? Ah Os caras trollaram nesse modpack aqui E aqui não cresce Mas não cresce Mas não cresce, né, velho Caraca Tá nascendo os vampiros, meu irmão Eeeeeeey Enderpru Faz uma farm de ferra fácil Aham Pode deixar Pô, aí sim, hein, velho Ganhou uma picareta usada Quem não quer uma picareta usada? Fondo de tudo, cara É por isso que eu tava com medo De fazer outra farm, tá ligado? Ah, verdade Tem que fazer o Not Yet Item lá, velho Carne de rato podre? Vamos Frango cru Demorou Cave Root Come também, dá nada Que delícia, né, velho Uh, cadê meu magma? Magma Por quê? Quartz Quartz aqui Matou outro Enderman e não dropou Enderpru Isso aqui vai me dar couro também Powder Osóio de aranha Que eu preciso Tem que testar esse Heart Drop também, cara Dá pra fazer o coração do Jarro Não, não dá um grande Mas dá pra fazer o coração do Jarro Vira o vampiro pra ficar mais forte Mano, é meio osso Porque Eu não conheço as mecânicas Eu tenho meio medo de Fazer isso no Hardcore Caraca Potion de Lucky Falando nisso Cadê minha semente Minha maçã dourada Que eu nunca mais usei Olha, uma arculina Muita bag Ah, tem muita bag mesmo Depois eu abro as bag Tudo de uma vez Ah, tá vindo as coisas que eu preciso Tá vendo, ó Gunpowder Enderpru Aí, ganhei mais coração Ganhei mais coração Lucky É sorte É tipo fortuna Cara, eu vou falar que tá dando Loot bom isso aqui, hein, véi Aumentar o dano crítico Mini damage, na real Cenoura Que eu não tinha até agora Tá mantando o Vampiro a rodo, véi Esse bicho aí Quantas infestas já tem Dá pra fazer a próxima tier? Deve dar, cara Eu tô com um monte já Eu tenho que fazer Pra fazer a próxima Eu tenho que fazer pro Dencho, né, mano Mas certeza que dá Eu tô cheio de infelho 345 já Comando essa forma de peixe Ela anda parada Tá, vamos fazer o seguinte Agora que eu tenho o olho de aranha A gente pega o olho de aranha A gente faz o... Como é que chama? De... De... Divining É isso mesmo A gente faz o Divining De níquel Níquel Beleza Como é que eu uso essa porcaria? Vamos descobrir Tá, como é que eu uso isso? Tá Tá, entendi Da hora, da hora, da hora Bem da hora, na real Mas as outras também Não, eu vou fazer Assim que eu precisar de alguma coisa Eu já faço as outras Tudo que eu estiver procurando, tá ligado? Porém que esse negócio Enche o inventário Eu não consigo... Eu vou começar a ter problema Com o inventário, entendeu? É mais na necessidade Que eu preciso Ah, vou precisar de tal coisa Aí a gente procura Bom, 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 bom Agora O que eu preciso Talvez é fazer uma bomba E fazer uma profissão de energia Já que a gente vai ter Ender Pearl Que vai sair da nossa Mob Trap Fazer uma bag Ah, vou ver se eu faço uma bag off-road Bag off-road é bom Ah, tem uma bag de Divining Rod? Como é que é o nome desse mod? Random Things Ah tá, deve ser a bag normal Que a galera falou Sabe o que eu preciso fazer também? O Dunk Nu lá, mano Dunk Nu é bom pra eu fazer também Ele fala main hand off-hand? Beleza, eu que não vi então XP a rodo também Isso que é essa XP aqui É a XP que eu É só a XP que eu tô pegando aqui dentro Esse Drunk Isso aqui é tudo XP, cara É tudo XP A gente pode até começar a escolher Mob pra spawnar se eu quiser Abre aquelas bag pra ver o que vem Ah, não tô querendo abrir agora Bag off-holding Uh, eu preciso de uma magical wood Não vai dar pra fazer por enquanto Ó, acho que agora a gente engrenou, hein, galera Não vou falar assim Ah, nunca mais vou morrer Porque é sempre possível, tá ligado? Mas a gente tá instável agora no modpack Então, se eu tomar cuidado Pode ser que dê certo Esse aqui eu não morra mais, entendeu? Já tem seed de abóbora e melancia Não, mas o problema é o cacto Cactus e sugar cane Que eu não tenho seed Ah, ó, eu posso tentar fazer a seed, né? Com crop Com agrocraft dá pra fazer Inclusive a de semente de cacto dá pra fazer também Com potato e sugar cane Potato eu acho que não tem como fazer Não tem mod mochila? Deve ter, é backpack Uh, tem o forestry, velho Forestry é delícia Delícia o forestry Eu tenho medo desses bichos saírem de dentro, mano Vocês não tão ligados com medo que eu tenho Desses bichos saírem de dentro, mano Olha o quanto ele tá tomando de dano Você viu? Cada hit era 270 de dano, mano Isso aqui, ó Ó, ó Tcharam Vou fazer couro também Agora a gente tem couro a rodo Dá até pra gente voltar e pensar em fazer Balbo improved backpacks Tem que ver qual botão que abre ela Não sei que isso aqui é balbo Então eu posso colocar ele aqui, ó Tem string na mob trap É verdade, tem string na mob trap Mas eu acho que o próximo passo realmente É fazer o motor, o dínamo A partir do dínamo Fazer um gerador de combustível É de lava no nether Usar isso pra fazer energia aqui Olha aí que beleza XP XP Improved Posso ir subindo o tier dela, né? Não, ela é só colorida Não dá pra melhorar essa backpack? Tier zero Como é que eu... Ah, é aqui Vamos lá Então antes de eu colocar alguma coisa, né? Ela vai dar uma melhorada na backpack, meu irmão Vamos fazer uma backpack melhorada aqui, véi Ué Couro Eu preciso de couro Preciso de couro É só uma farm de enderman? Não É uma farm de tudo Ela mata tudo que aparece Ela mata, tá vendo? Tá ali, ó Entendeu? A gente pega a michuruca Então, mas dá pra fazer maior Relaxa Posso comer o cérebro já, mano? Quero cérebro Eu quero cérebro Eu tô achando que deve ter alguma coisa a mais aqui no AgroCraft pro Mystical Agriculture Eu quero cérebro Eu ganhei feito temporada de warp Que eu não lembro o que que faz Eu já usei o Improved Backpack Ele mudou Pra fazer esse cara Vou, não tem, não tem, não tem Fazer esse cara aqui Beleza, a gente faz assim, ó Pá Sabe o que acontece agora? Agora Beleza Agora sim Tem que começar Tem que começar a usar realmente uma energia Uma fonte de energia melhor do que isso A gente vai começar a ter problema realmente Tem que tomar cuidado Outra coisa que eu quero ver É o Modular Power Suites Eu tenho que testar isso aqui, cara Pra ver o quão vale a pena eu fazer essa armadura Porque ela é barata No começo Ela é barata até demais Até assusta Aí o que acontece Aí você faz ela Ela é, ó Uma bosta Porque não adianta Eu tenho que fazer esses Eu tenho que fazer uns upgrades nela Pra ela ficar boa, entendeu? Senão a gente toma Ela é muito fraca Eu tenho que lembrar, cara Faz tanto tempo Que eu não jogo com esse mod Vocês têm noção? A última vez que eu usei esse mod Se eu não me engano Foi na Nofax Land 3, cara Que minha armadura Era a armadura do Modular Power Suites E... Faz muito tempo Entendeu? Tira a time da bag Na verdade, se eu não sobe, né? Então eu tenho que ver E o lance é o seguinte Nofax Land 3 Não sei se vocês lembram Mas não tinha mob Especial, tá ligado? Então era tudo Vanilão Vanilão, ela é muito forte Entendeu? Fora do Vanilão Como é que ela é? É uma boa pergunta Não sei Essa armadura aqui Eu sei que ela é forte Essa armadura aqui Ela tá quase no nível Do que eu fiz no Minecraft Infinito Aquela primeira armadura Ela é... Mano Se eu colocar mais upgrade nela Principalmente se eu pegar mais ferro Que é o que eu preciso E... Estacar Os 6 upgrades de Protection Em cada uma delas Eu fico praticamente imortal Eu acho que até pra enfrentar o dragão Eu não consigo enfrentar Coisas que a gente tem que ver aí E prioridades Que a gente vai fazer É melhor pra explorar lá fora Então, eu quero pra explorar lá fora Eu queria colocar isso Pelo menos no Tier 4 Eu tenho que tomar muito cuidado Em relação a explorar lá fora Por causa de dragão Tá ligado? Dragão é o que me dá mais medo Na real Então a gente tem que tomar Bastante cuidado, mano Armadura de Infério É bem pior que essa minha A de Supremium vale a pena Mas a de Supremium Se eu não me engano Dá pra colocar As partes de Supremium Na minha armadura Entendeu? Eu consigo fazer os... Substituir o miolo Da minha armadura Por Supremium Os dragões dá pra ver de longe É, eu tô ligado Mas os dragões são meio temperamental Tá ligado? Eles te veem de longe Também vem correndo pra te matar Aqueles putos O problema... Eu joguei... Ó, eu só joguei o Ice and Fire No Minecraft Infinito No Minecraft Infinito Eu sofri pra caraca Com os dragões no começo Mas eu sofri muito Não foi pouco não Foi muito E eu tenho trauma Até hoje Dos dragões Esse é o grande problema E o alien armadura? Então Colocar alien armadura é bom É muito bom Colocar propriedade de alien armadura Porque ela continua sempre evoluindo Que nem eu fiz No... No infinito Tá ligado? O grande lance Do... Do colocar isso É que... Eu preciso ir pro Dend, né? Não, não O melhor traço Pra armadura do Tinkers É Gaia e escama de dragão É muito roubado Então Se a Gaia é bom Eu vi realmente que a Gaia é bom Eu posso começar a trabalhar Com botânia Mas matar a Gaia Não é um negócio muito fácil também Tá ligado? Principalmente no hardcore Então eu tenho que tomar cuidado Antes Eu posso até Depois de matar o dragão Mas eu posso evoluir Minha armadura Mas Pra eu evoluir Minha armadura Pra dragão Eu tenho que matar o dragão Entendeu? Se eu não matar o dragão Eu tenho que ter uma armadura Pra matar o dragão Antes de ter os materiais do dragão A Gaia é mais fraca que o dragão Se eu não me engano O ponto também é Eu tenho que testar A armadura Eu acho que ele deve ficar overpower Eu não duvido Por causa dos módulos que ela tem Eu tenho que só lembrar Quais módulos da defesa E... Eu acho que eu não tinha Eu não usava a Toilet Na faculdade 3 Eu acho que eu não usava a Toilet Na faculdade 3 Eu usei a Toilet Primeira vez na faculdade 4 Além de Toilet Tem aqui também, cara A gente pode ir pra lá Pegar alguns materiais Tipo O Steel Leaf Steel Leaf é muito roubado, guys Muito roubado Steel Leaf Steel Leaf é muito roubado Inclusive dá pra colocar armadura Trace de Steel Leaf também Que ela vai ficar indestrutível Eu preciso fazer pelo menos Dois dínamos Um pro Nether E um pra cá Eu preciso fazer também Ender Storage Tem o Ender Tank Então é ele mesmo Que eu vou fazer Pra gente transportar O negócio de lá pra cá Tem... Como é que é aquele mod Dos points? Dos plugs? Flux Network Tem Tem Flux Network também A gente pode começar A trabalhar com ele A ideia é Primeiramente Pegar ferro Que eu tô precisando Fazer uma máquina De mineração automática E energia, né? Vamos tentar fazer Uma fonte de energia Mais... Reliable Cara, como é que é a palavra Reliable em português? Confiável Confiável Porque isso aqui É bom, tá ligado? Mas ela é fraca Então se a gente começar A usar muita coisa A gente não vai conseguir Recarregar a bateria Entendeu? Então o que eu tô pensando É fazer dínamo O dínamo do Thermal Expansion Eles com upgrade Eles são muito bons Então eu vou fazer Um ou dois dínamos Entendeu? Pra isso eu tô precisando De Envar Envar eu preciso de ferro Ligar isso aqui de novo Por enquanto Deixa eu ver o que a gente Tem de bom aqui Tem um zoninho de aranha Que eu vou precisar Hum... Tem umas coisas interessantes Cara, eu queria fazer também Negócio pra guardar XP Depois Apesar que eu tô gastando Toda XP, né? Então não vai contar o esquema E não faz painel solar Porque painel solar é ruim No começo Eu não gosto Tá, vamos fazer primeiro De tudo O divining de ferro Pra gente Achar as coisas de ferro Vou colocar isso aqui Na mão secundária E vamos procurar Ferroso Tem que fazer uma pá também O mapa é o machado Do Tinkers, cara Abre bag Pode vir bom Eu sei que pode vir bom Mas é que eu não tô com o prédio Abre as bag não Tá ligado? Será que a gente consegue fazer alguma coisa Pra abrir bag automática? Que nem eu fiz no Sky Factory, velho Esse é o que mostra minério? Sim, ele mostra Quando ele tá brilhando É que tem minério perto Ele mostra, tá vendo? Ali, ó Os quadradinhos Ó, a gente vai ter que ir pro Nether Fazer a bomba também Tem algum Chunk loader aqui? Tem isso aqui Tá, precisa de um molde em laço Com um villager Será que conta como villager Esses caras que estão aqui em volta? Tá de noite, né? Será que esses caras aqui Contam como villager? Deixa eu checar Traveling villager Talvez não funcione Acho que não Acho que não Eu tenho que achar uma vila no NPC A gente pode ver se a gente faz O aviãozinho hoje, tá ligado? Fazer aquele O veículo Eu não comi o olho de aranha ainda? Comê-lo, ei Tá, o que eu preciso Ah, deixa eu ver se eu tenho o Blaze 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 Rod Blaze Rod Eu tenho quatro Precisa pegar mais quatro Blaze Rod Lá no Nether Eu vou fazer um machado De... Cara Valeu pra ele até fazer esse cara aqui Mas não precisa Porque tem o Excavation aqui Então eu vou fazer esse machado normal mesmo Vou fazer o binder de papel Já que a gente já tem paper Se eu não me engano Eu deixei fazendo papel aqui Ótimo Então vamos lá Vamos fazer o binder de papel dele Que é esse cara aqui A Tool Rod De madeira mesmo E a cabeça Como é que eu tô de cobalto? Eu tenho oito cobaltos Qual outro material que é bom, galera? Pra eu fazer... A cabeça do... Do machado, velho Que não seja cobalto Que é caro Deixa eu pegar a pedra primeiro Pra gente fazer o molde Da cabecita Lá, cabecita Eu não fiz ainda o molde de... Cabeça de machado Pelo jeito Agora temos O que dá pra fazer? Eu tenho alumínio agora? Não tenho? Alumínio Tenho treze Cara, eu posso fazer um divino E tirar alumínio depois também Faz de aço? Aço Aço é bom Isso é mais ou menos Invar Invar Invar, será que é bom? Deixa eu dar uma olhada aqui Dei meu livrinho dos materiais Vamos checar Materials Eu olho... Tem duas coisas que eu olho Na cabeça de machado É velocidade É velocidade e durabilidade É velocidade